Olá pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, vou mostrar algumas comidinhas pra vocês aqui do Japão. Pra quem caiu aqui de gaiato no meu canal, eu sou o Luciano, moro no Japão, e esse é o meu canal. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu sei que é chato, mas é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa um likezinho aí já pra ajudar o canal. Então, onegaishimasu. Ok? E hoje, como vocês podem ver no título, eu vou provar alguns Doritos. Ou em japonês, Doritos. Aqui no Japão, acho que veio em 1980 e alguma coisa, 1990, o Doritos veio pro Japão. E de lá pra cá, eles inventaram 300 mil sabores, e cada ano eles vêm com sabor novo. Então, vamos experimentar. Hoje, eu vou experimentar 4 sabores. Sabor Takus. O outro é o sabor Nacho Cheese. Esses dois aqui, eles são bem comum aqui no Japão. Ah, eu acho que tem quase em todos os mercados, um ano inteiro. Outro que eu achei no mercado, é esse aqui. Mario Dossado Toko. Eu olhei assim, parece ser gostoso. Tem tipo um vinagrete ou coisa do tipo, mas vamos ver como é o sabor desse aqui. E o outro que é a primeira vez que eu vejo. Olhei no mercado e falei, opa, dá pra juntar com os outros três e fazer um vídeo. Que é esse aqui. É de Lime and Chili. Limão e pimenta. E aqui tá falando que é Flamas. Ou seja, acho que deve ser bem ardido. Apesar de que eu gosto de algumas coisas meio ardidinha. Quando é muito ardido também, aí perde o gosto das coisas, né? Fica só ardido. Então hoje a gente vai experimentar esses quatro aqui. O primeiro que eu vou experimentar é esse aqui. O verdinho. Mairo Dossado Toko. Ah, aqui fala que tem menos sal. Doritos. Bom, se você comer um pacote inteiro desse, você vai estar ingerindo 200 calorias. Aqui no Japão, o Doritos é muito complicado de você abrir desse jeito. Tem uma flechinha aqui que dica que a gente tem que puxar até o final. Os japoneses comem o Doritos assim. Mas eu vou abrir o Doritos com a tesoura. Ok, vamos experimentar então o primeiro. Nossa, o cheiro... Ah, parece que não tem cheiro de nada. Normal. Ah, na verdade esse aqui é o Doritos tradicional. E eu achando que tinha algum sabor, alguma coisa, porque, né? A embalagem é tão bonita. Agora entendi. Esse aqui é o sabor normal de sal. Mas tem um pouquinho menos sal. E aqui fala... Sonoma de gudo. Dipo de gudo. Dipo. É mergulhar nesse molhinho aqui também fica bom. Ah, esse é o normal. Mas não é ruim não, é bom. O segundo que a gente vai experimentar é o de Takus. Mexican Takusu. Esse vai ser bom. Hum, cheiro de limão. Vamos experimentar. Hum, esse é bom. Hum, esse eu vou comer até mais. Hum, esse é muito bom. Ele não é ardido. Ele tem um pouquinho gosto de limão. Como pode ver aqui, ó. Tem um limãozinho. E é muito bom. E no mais para os normais também. Agora a gente vai experimentar o de queijo. Nacho. Nacho cheese. Tcharam! Eu tô abrindo só um pouquinho assim a beirada. Porque eu não vou comer tudo agora, né. Então tem que guardar para depois. Vamos experimentar. Hum, muito bom. Tem gosto de queijo, mas tem um gostinho de manteiga também. Hum, aprovadíssimo. Nossa, muito bom. Esse também é de lamber os dedos. E por último, eu guardei ele por último, porque fala que é apimentado. Então eu pensei, se tira muita pimenta, atrapalha depois no gosto dos outros. Aí eu comecei pelos mais insonso, até os mais fortes. Então vamos experimentar agora o de lime and chili. Tem um cheirinho de limão aqui. A cor dele é mais vermelhada. Uuuuuh. Uau. A pimenta aqui pegou. Ah, esse é muito apimentado. Nossa, tá ardendo aqui, ó. Uma de água. Nossa. Esse aqui é muito apimentado. Muito apimentado. Au. O la la, realmente, é bem apimentado. Uh. Esse eu acho que eu não quero nem lamber os dedos. Ainda bem que eu deixei por último, porque, ó. Minha boca ficou toda adormecida. Não chega a ser ruim de gosto, mas é muita pimenta. Ó, tá tudo ardendo aqui, ó. Bom, é isso aí, pessoal. Esses são alguns dos sabores que tem aqui no Japão. E o meu preferido foi esse aqui. De nachos. O segundo vai ser este daqui. Entre esses dois, Esse aqui não é ruim, mas é muito ardido. E esse aqui é um pouco insonso. É só sal e a massinha do Doritos. Então, esse aqui, se tiver um molhozinho pra Fazer igual eles falam aqui, pra deep. Pra mergulhar. Eu acho que fica bom. Mas, esse aqui é muito ardido. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho dos sabores dos Doritos aqui no Japão. Se eu achar alguns outros sabores diferentes, Com sabores de edição limitada. Eu vou comprar pra vocês verem. E é isso aí. Por favor, avalie o canal. Dê um joinha. E mais uma vez, Se você ainda não é inscrito, Se inscreva pra ajudar o canal. Yoroshikun anegashimasu. Deixa um comentário aí. Qual que é o seu Doritos preferido. Se você mora em outro país, Qual o tipo de Doritos que vocês têm aí. Ok? Um abração a todos. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau.